Olá, meu nome é Gustavo, sou professor de musculação lá da sala do Clube Militar. Em parceria com o clube, nós resolvemos montar um pequeno sequência de exercícios que eu considero fundamentais para a nossa faixa de idade. O clube não é um clube jovem, com alguns exercícios que estão circulando pela internet, eles não são bons. Os exercícios que eu vou colocar a partir de agora, são para aquelas pessoas que pararam de fazer atividade física, e não para aquelas que nunca fizeram. Se tiver uma fita dessa, você prende aqui na porta para ela não ficar pulindo, certo? E vamos fazer primeiro a rotação lateral. Você tem que dar uma esticada no elástico para criar uma tensão, e vai fazer a rotação lateralmente. De 10 a 20 repetições. O importante, que é o erro comum, é o aluno achar que é isso. Não é isso. O cotovelo sempre colado ao lado do corpo, e esse movimento tensionado, o elástico, ele mantém essa tensão constante. Então esse é o primeiro exercício, a rotação lateral. Tem a mesma tensão, se afasta, o cotovelo grudado ao corpo, e a gente vai fazendo um movimento para dentro. Por isso que é medial. O próximo exercício, a gente chama de remada fechada. Trabalho bíceps, o grande dorsal, e o rotador. É um movimento como se estivesse usando um serroche. Para frente e para trás. De 10 a 20 vezes. O último exercício, é praticamente a mesma coisa, com o braço esticado. Observa que a gente não faz a flexão do cotovelo. O braço totalmente estendido. Lá na academia, a gente chama de supino horizontal. Aqui a gente vai fazer uma adaptação com o elástico. Aqui a flexão e a extensão horizontal. O cotovelo sempre baixo. O erro comum desse exercício, é levantar o cotovelo. Está errado. Então é aqui, o cotovelo ligeiramente apontado para baixo, faz a flexão e a extensão do cotovelo até o final. Certo? De 10 a 20 vezes. Para trás e retornando. Sempre mantendo a tensão relástica. Quando as duas escápulas, que antigamente se chamavam de homoplatas, encostam uma na outra, o movimento acabou. Não há necessidade de passar deste limite. Movimento. Também de 10 a 20 repetições. Braço esticado. Mais ou menos aqui no meio, bem forte. Com o cotovelo dobrado. Você vai fazer uma ligeira flexão de tronco, apoiar com a outra mão na parede, flexionar a cabeça e vai fazer a extensão para trás do cotovelo. Esse cotovelo sempre fica apontado ligeiramente para o alto. Lá atrás. Você faz a extensão completa do cotovelo. E tese a 20 vezes. Obviamente, a mesma coisa com o braço esquerdo. Com um dos pés, tanto faz do direito ou esquerdo, vai segurar nesta posição, que a gente chama de posição neutra, o pé à frente, o cotovelo bem preso ao lado do corpo e vai fazer a flexão do cotovelo. Isso aqui é chamada rosca bícele com alterna da academia. Pegada neutra. É mais fácil de segurar a fita e também não vai machucar a articulação do cotovelo nem a articulação do punho. Também de 10 a 20 meses. É interessante você usar a cadeira na frente para apoiar, para não perder o equilíbrio. O detalhe é que você vai imaginar que você está sentando em um banco, fazendo com que o joelho nunca passe da linha dos pés, da ponta do pé. Está vendo? Ela flexiona e volta. De 10 a 20 vezes. Você prende na altura da maçaneta. Segura ela forte, para não escapulir durante o movimento. Então agora vamos fazer o primeiro exercício da região do quadril, que é a abdução de quadril. Você vai afastar lateralmente a perna. Isso. Quando chegar na frente da outra perna, você para. Também de 10 a 20 repetições. Imediatamente você troca o lado. Segura com a outra mão. Isso. E a perna que estava fazendo a abdução, você ajeita a fita porque ela vai subir um pouquinho. Novamente. A perna dá um passo atrás. De apoio. Se afasta. E agora você vai fazer a abdução. Isso. Em direção a outra perna. O último exercício é a extensão de quadril. Na posição que você tiver, você vai ficar de frente para o elástico. Flexionar um pouco a coluna. E vai com a perna totalmente estendida. Fazer o movimento para trás. Isso. O pé não encosta no chão. Ele vai de 10 a 20 repetições. Então aí nós fizemos a abdução, adução e extensão do quadril. Pousar o sofá aqui da sala. Pode ser que alguns alunos não consigam fazer no chão. Uma questão de quadril, de joelho, coluna. Enfim. O sofá é uma altura mais fácil de você levantar quando terminar o exercício. É bem simples. Os dois pés apoiados no chão. Você vai elevar e tirar o glúteo do chão e voltar. Quando encostar no chão novamente no sofá, você eleva novamente. E é importante que esse movimento seja feito com a duração de 3 segundos. Tipo 1, 2, 3. Desceu 1, 2, 3. Você contrai o glúteo máximo. E na descida a mesma coisa. De 10 a 20 repetições. Sempre lá na academia, na sala de musculação, é apoiar o pescoço. Segurando a cabeça atrás. E fazer o movimento olhando para cima e assoprando o teto. Soltando o ar na subida. Vamos lá. 1, 2, 3. Desceu. Isso. Com isso, você está fazendo uma boa flexão abdominal. De novo. 1, 2, 3. É fundamental soltar o ar sempre quando subir. Mais uma vez. De 10 a 20 repetições. Um prolongamento da coluna. Alternadamente a perna direita e o braço esquerdo. 3 segundos. Procurar mantendo equilíbrio. É difícil no início, mas é um ótimo exercício de propriocepção. Fortalece toda a coluna. Sempre alternando o braço direito, a perna esquerda e vice-versa. E aí E aí Obrigado.